O craque português Cristiano Ronaldo anunciou a morte de um dos filhos que ele e a companheira Georgina Rodrigues esperavam. A namorada espanhola de origem argentina estava grávida de gêmeos e apenas a menina nasceu com vida. Nas redes sociais, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro disse que só o nascimento da criança dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. O jogador já é pai de quatro filhos, três deles nascidos por barriga de aluguel antes de conhecer a atual parceira. O casal, que se conheceu na época em que Ronaldo jogava no Real Madrid, tem uma filha de quatro anos juntos.